Joc de incidência, a potência dos paredões Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Nosso amor não existe mais Já passou o tempo de correr atrás Nosso amor não existe mais Já passou o tempo de correr atrás Se eu ficar sozinho pode, crema ou paz Se eu ficar sozinho pode Então já é, eu vou sair por aí Fazendo o que, bebê, a vida é assim Eu vou encontrar o Kevin, o Peder e o Leozinho Hoje é só piranha, uísque, gelo e bonde 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 É o poder dos paredões Vai pra cima Toca no teu paredão Suamusca.com, já se fez Sem você no estúdio Nossa senhora Alex, divulgações Minha mina me pegou Com a rodada no meio que começou a chorar Minha azul pela rasgou E pela janela me xingou Acabou, 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 acabou Acabou, acabou, acabou Nosso amor não existe mais Já passou o tempo de correr atrás Mas, amor, não existe mais Já passou o tempo de correr atrás Se eu ficar sozinho, pode crer mal paz Se eu ficar sozinho, pode crer mal paz Se eu ficar sozinho, pode crer mal paz Se eu ficar sozinho, olha o balanço Então já é, eu vou sair por aí Fazer o que, bebê? A vida é assim Eu vou encontrar o Kevin, o PDR e o Leozinho Hoje é só piranha, uísque, gelo e bonde Hoje é só piranha, uísque, gelo e bonde É o poder, vai pra cima! A boteza dos paredões Todo sábado não tem forrada, tem na ral Alô, Daniel, alô, Betinho, Ribeiro Jorge Silêncio, a boteza dos paredões Contraente, sensual, gostosa, um tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o rabetão Felipe tá mandando, então pega a melodia No baile de favela O ritmo é assim Aquece no cacete, farmacete, perece Me chama de safado, pôr do que é prajece Aquece no cacete, farmacete, dança É o poder dos paredões Vai pra cima! Pode avisar que eu tô botando mais um! Toca no teu paredão, o som do poder! O poder dos paredões 100% estúdio gravando tudo ao vivo! Bora, meu Godinho! Alex, divulgações E morena linda, da cor do pecado Atraente, sensual, gostosa, um tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o rabetão Olha, Felipe tá mandando, então pega a melodia No baile de favela O ritmo é assim Aquece no cacete, farmacete, dança Me chama de safado, pôr do que é prajece Aquece no cacete, farmacete, dança Nossa senhora! De safado, pôr do que é prajece Olha que aquece no cacete, farmacete, dança Me chama de safado, pôr do que é prajece Aquece no cacete, farmacete, dança É o poder dos paredões Vai, balança! Batetão na batera, bomba, sacode essa porra que vai Oferecimento de esporcado, lanche O melhor de mandar Bora, Bruno, meu parceiro Todo sábado não tem forró na tenda Aquece, gostosa Vai! Me dá pra caralho, mete como o Luca Eu fico tentando decifrar o teu olhar Sorte em te encontrar, destino sei lá Então vou aproveitar Deixa eu ver! Vai, não vai e vem Vem, não vem e vai Vai, não vai e vem Vem, não vem e vai Vai, não vai e vem Vem, não vem e vai Vai, não vai e vem Vai, Pascal Se forró no teu paredão O som do poder Vai pra cima O poder dos paredões Alex, divulgações Cê por cedo estudo e gravando tudo ao vivo Todo sábado não tem forró na tenda Short em cd A potência dos paredões Me dá pra caralho, mete como o Luca Eu fico tentando decifrar o teu olhar Sorte em te encontrar, destino sei lá Então vou aproveitar Vai, não vai e vem Vem, não vem e vai Vai, não vai e vem Vem, não vem e vai Vai, não vai e vem, vem, não vem e vai Vai, não vai e vem, pra cima, quero ver Vai, não vai e vem, vem, não vem e vai Vai, não vai e vem Bagulho, 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 bagulho Vai, não vai e vem, vem e vai É o poder, vai, pra cima Oferecimento, avajado do Pepedo no Betão O poder Olha aí, se prepara E eu vou botar Se prepara Toda pra sentar É só uma entrada Mas eu não vim pra ficar É só uma entrada Pra dizer, passei por lá Se prepara Quem sou eu? Sou o brabo que passou e ela escolheu Melhor nunca vai achar e o foda é eu Tá apaixonada num pedaço meu Olha aí Se prepara Um dia eu vou botar Se prepara Oh, dá pra sentar É só uma entrada Mas eu não vim pra ficar É o poder dos core 2 Vai! Sua música muda o cor Jorge CD Alex Divulgações Sem você no estúdio gravando tudo ao vivo Bora, Claudinho Ei! Quem sou eu? Sou o brabo que passou e ela escolheu Melhor nunca vai achar e o foda é eu Tá apaixonada num pedaço meu Ei! Eu disse quem sou eu? Sou o brabo que passou e ela escolheu Melhor nunca vai achar e o foda é eu Tá apaixonada num pedaço meu Olha aí, ó Vem! Se prepara Que eu vou botar Se prepara Oh, dá pra sentar É só uma entrada Mas eu não vim pra ficar Ei! É o poder dos core 2 Vai! Batetão na batalha Vamos lá! Sacode essa burra aqui, ó Xê, jê! Oferecimento a AKSAS e Multimaracais Ideal Boa 2 Estúdio Cílio Mania O nome dela é Mara, apelido Maracujá O nome dela é Mara, apelido Maracujá Ah tá! Só não comi a Mara Xê, jê! Mais suco já Só não comi... Aí, patetão! Vai! Ei! Se você quer putaria Pode vir que hoje tem Se você quer putaria... Manda aí, manda aí Vai! Vai! Ou na frente Tu toma, toma Atrás Tu toma também Na frente Tu toma, toma Atrás Aí, ó! Tem a Paula A Vanessa A Gabi E a Fernanda Tem a Paula A Vanessa A Gabi Tá! Tão fugindo de casa Pra sentar na Paz Não, ô! É contigo Eu sei que tu tá atualizado Vai! Patetão na batera Que joga essa porra pra cima Vai! O Podem dos Paredão É o Ed 100% Estúdio Oferecimento Lava Jato do Pepeto JP Burgues Esfocado o lanche Ei! O nome dela é Mara, apelido Maracujá O nome que é isso, hein? Ué! Aex Divulgações Só não comia Mara Que? Mais suco já Só não comia A censura Mais suco já Se você quer putaria Pode vim que hoje tem Se você quer putaria Pode vim que aí, ó! Ou na frente Tu toma, toma Atrás Tu toma também Na frente Tu toma, toma Atrás Ei! Tem a Paula A Vanessa A Gabi E a Fernanda Tem a Paula A Vanessa A Gabi Tô fugindo, ó! Tô fugindo de casa Pra sentar na banana Tô fugindo de casa Ai, ó! Vai! Tô fugindo de casa 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 Com minhas putas de graça, então É tchau Ai, ô, recado, ó Pra você foi tchau Pra tua amiga é pau Pra você foi tchau Pra tua amiga é pau Pra você foi tchau Pra sua amiga Olha o sentimento do Pascal Bota então na matéria Que joga essa porra pra cima O poder dos paredões 100% do jogo Choque de incidência A potência dos paredões Choque de incidência A potência dos paredões Sem você do estúdio gravando ao vivo Bola, meu gordinho É o poder dos paredões Vinte pulsado Loracho Pra doc Sempre trajado No gosto Uma longe Consequentemente Vai rolar um pente certo Tudo indica Que essa noite vai ser foda Os viagens daquelas mais pra frente Vem que o brilho da corrente Pega a visão contra ela Olha já Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos E chama ela pra fugir Vamo, 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 v Sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio das vontades, de te mandar o meu papo Tá rolando baile, mais um 9-9 eu pago Piloto vai vencer nas nossas, gente no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar dó na braba, e se eu for te dar também Só botar dó na meu bem, só botar dó na meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar dó na braba, e se eu for te dar também Só botar dó na meu bem, é o poder A potência dos paredões Cidade sozeira comigo Moça não, quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais Se ele duvidar do que tu é capaz, irmão Você chuta o balde, mas mete o louco Se é dia de bala, gaiola é o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com o sentimento Então vai, desce, 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 desce Conteizão, senta, senta, senta Vai cravando a bucetinha Sem essa de fica dividida Troca o amor por putaria e vem curtir a vida Então vai, desce, 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 desce Conteizão, senta, senta, senta Vai cravando a bucetinha Sem essa de fica dividida É o poder dos paredões Vai pra cima Ei, tararará Suamusica.com, jacenês Sem você, estude gravando tudo ao vivo Ei, um, dois, três Jocs de incidência A potência dos paredões Sabem, sabem, família Vamos cantar Vem Não adianta Você declara Arruma-se Compromisso Comigo não roda Te avisei Pra não ser apegado Tá gamada Gatona E agora Tá provando No prato Veneno O modo de eu voto Se a vida é assim Eu quero viver Onde eu falo é que te amava Mas hoje já te esqueci Tomei aí Tomei aí Era você que gostava de brincar, de iludir Tomei aí Mas onde eu falo é que te amava Hoje já te esqueci Tomei aí Era você que gostava de brincar, de iludir Bora, não, não É o fuzinho, mãe Proxima Vá, bora, certo Vai, nós Jocs de incidência A potência dos paredões Entendeu? 100% estúdio Será o poder Ao vivo no forró da tinta Tamo junto Olha E não adianta Você declara Arruma-se Compromisso Comigo não roda Te avisei pra não se apegar Tá com a malaga Tomei agora Tá provando do próprio veneno O mundo deu votos E a vida é assim Eu quero ouvir Onde eu falei que te amava Mas hoje já te esqueci Tomei aí Tomei aí Tomei aí Era você que gostava de brincar, de iludir Tomei aí Tomei aí Ontem eu falei que te amava Mas hoje já te esqueci Bora ver, bora ver Era você que gostava de brincar, de iludir É o poder E vai pra cima Pra tentar Baterão na batera Vou embora Eeeh Ah, calçado e multibancas Boca do lanche Perte o prêmio Daniel Ribeiro Volução Mais uma nova, vai Pascal É o poder, vai 100% estúdio, Gordinho, tudo certo? Tudo certo? Vamos embora Já disse 10 A potência dos paredores Soca de rama Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas eu sei o chamou de ti Eu tô chapado Cheio das vontade de te mandar o meu papo Tá rolando baile Mais um 9-9 eu pago Piloto vai descer nas nossas queixi no carro E ela vem Sacolejando a raba na frente Seu neném Quer botar a dona brava Isso eu vou te dar também Só botar a dona, meu bem Só botar a dona, meu bem E ela vem Sacolejando a raba na frente Seu neném Quer botar a dona brava Isso eu vou te dar também Só botar a dona, meu bem Só botar a dona, meu bem É o poder É o poder O poder dos paredores Eu sabia que ela viria Que longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas eu sei o chamou de ti Eu tô chapado Cheio das vontade de te mandar o meu papo Tá rolando baile Mais um 9-9 eu pago Piloto vai descer nas nossas queixi no carro E ela vem Sacolejando a raba na frente Seu neném Bora, Júlio Galvão Vem aí, Alfonso Só botar a dona, meu bem E só botar a dona, meu bem E ela vem Sacolejando a raba na frente Seu neném Quer botar a dona brava Isso eu vou te dar também Só botar a dona, meu bem Só botar a dona, meu bem Eu não sou do poder 100% do estúdio Jorge, meu Deus O poder dos paredores Pra cima Amém Abel E chamou e falou que gostou e quer Eu falei que é o amor Espera, por favor Espera, por favor Deixa eu Diga aí, diga aí E ela sentou e gostou É bola pro chefe E chamou e acabou E ela sentou e gostou E ficou e gostou Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Ei, ei, ei Ei, ei O poder dos paredores Luz da bruxa E aí, tudo da rua Me chamou e falou que gostou E falou que gostou E falou que gostou Cabeçada Calma, amor Espera, por favor Deixa eu Respirar um pouco E ela sentou e gostou Sentou e gostou Sentou e gostou É bola pro chefe E me chamou De amor E ela sentou e gostou E ficou e gostou É bola pro chefe E me chamou De amor E ela sentou e gostou, sentou e gostou Ei, Paulo, agora quer ver? Pra cima, ei Rapaziada, o volo do chefe, vem aí o volo do chefe Ei, um, dois, três Agora acabou a fuleiragem e vai começar a putaria É verdade Quem é vascaíno, dá um gritão aí Quem é flamenguista, grita caralho Essa aqui todo mundo já conhece E é o seguinte, no CD só vai sair a voz de vocês, ok? Andrézinho do Festança e Felipe Salles do Poder Tá querendo voltar dizendo que se arrependeu Tá querendo? Eu quero ouvir Vai! Tem o meu caminho 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 Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima É! É o poder O poder dos 42 Bora, bora, bora Bora, 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 bichinha Ó, meu senhor Baraceno, bigodinho Ó, me tratava bem depois de era Bora, 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 bora Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Sabe aquela pessoa que não te valorizou? Sabe aquela pessoa que não te deu moral? Sabe aquela pessoa que você fende tudo? De tudo Sabe aquela pessoa que só foi filha da puta com você? Família! Tá querendo voltar dizendo que se arrependeu Tá querendo voltar dizendo que se arrependeu Vem porque eu aguento E se Se Fudeu Se Fudeu Se Fudeu Quem tá separado Grita porra Fudeu Se Fudeu Fui Fui O Se Fudeu Se Fudeu Fudeu Chegou fim de semana, eu vou ligar meu paredão Chegou fim de semana, eu vou ligar meu paredão Vou ligar as meninas Você ajuda Preste atenção na minha boca Atenção menino, quero ver ninguém parado Olha aqui, kikakikai Kikakikak com a mão no paredão Olha aqui, kikakikakikak com a mão no paredão Kikakikak com a mão no paredão Vai kikakikak com a mão Vai kikando, filha Vai, Pascual, o salinho do momento Parou, parou não, véi Não é o poder dos paredões Olha o sucesso Vai, meu patetão Olha o sucesso Sucesso do Brasil É 100% Sucesso do Brasil O safadão gravou O Wesley gravou também Então, Felipão É 100% Atenção Essa aqui a gente precisa de vocês, ok? Vai Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou o seu namoro Pra namorar comigo Diga aí Sabe por quê? Sabe por quê? Eu quero ouvir E do nada eu apareço Eu quero ouvir Só que incidência A potência dos paredões Seu vida é O Tomi Sadana Vai, vai, vai E do nada eu apareço Na balada Do nada eu apareço Na balada O porquê o Toma Cássio Rada O Tomi Sadana Se isso é um problema O Luzio vai te ensinar Se isso é um problema Eu vou ter que te falar Eu não quero me curar É agora Vai Você sabe por quê? Sabe por quê? Diga aí, diga aí Ê E do Começada O porquê o Amatá Chorrada O Tomi Sadana E do nada eu apareço Na balada Do nada eu apareço Na balada Quem tem uma amiga safada Agora é o seguinte Aponta pra mim A sua amiga Mais cachaceira Que você tiver por aí Aquela que derruba tudo Viginha Que bebe tudo Agora aponta Seu amigo Cachaceiro Aquele que tá bebendo A semana toda Pra esquecer da ex Pequeninho aqui É não Ele não gosta não Alô, alô, Tino Hall Alô, alô, Tino Hall Vou cantar Já é a quinta vez Que você me lembra Simulada Dorme cama separada Que por vez que você perdiou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando em outra boca Que você conhece Vamos juntos Então diz por que A minha não presta atenção Se entre nós não é Foi o fim que você Deixa o pulmão Quero ouvir Para de dizer que eu te traí Agora só não te perdoe É de vocês, velho Solteiro, não tá Solteiro, não tá Para de dizer que eu te traí Solteiro, não tá Solteiro, não tá Solteiro, não tá Chama o embaixador, bebê Não fale mais o meu nome, não Por favor, não pergunte por mim Se eu te ver de longe Vira a cara, deixa ela aí Mas eu não vou mentir Tá doendo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me Porque eu morro de medo De ti Quero vir, quero vir, quero vir Quero vir, quero vir Quero vir, quero vir Quero vir, quero vir Quero vir, quero vir, quero vir Quero Mathe no banheiro Se eu me ouvi Quero time quiser Eu aposto Se ela bater os dedos eu volto Eu tô falando mal de você Você nunca sabe fazer Você viu com quem quiser eu afasto Se ela bater os dedos Ela não vale um Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim eu amei Os pedidos sentam com sorriso Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem Por quê, por quê, por quê? Joc de incidência, a potência dos parentes Eu ando desacreditado O amor passou e fez E o melhor é me Quem será que você quer me Me fez jarenha Aí você veio e deu proteção Baixou a minha água O amor todo seca, não dá pra correr Como esse risco, se for com você O amor Hoje é você que está sofrendo, amor Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Hoje sou eu, quem não se quer Coisa linda O meu coração já tem Um novo amor Você pode fazer A banda parou E essa parte aí é de vocês Você jogou fora O amor quer te ver Os olhos que esvaiam Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora E essa parte aí é de vocês E essa parte aí é de vocês Evoluiu Evoluiu Ritmo agressivo Cento e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Vai na presa, na vibe do poder Seja loucinha, só do que fingir Vai na presa, na vibe do poder O tomzão que te faz mexer Seja loucinha, só do que fingir Pode começar a descer Se a meninosa ela vem jogando A voz fecha a picadinha Passa a mim sensualizando Ou aquela Olha a senhora do bigodinho A meninosa ela vem jogando A voz fecha a picadinha Passa a mim sensualizando Ou aquela Tempo e semana é de ler Escreve a África sua Se nós chamassem que elas vêm Pra baile de comunidade Te avisei porque é ver o Cris Pra solta coro de verdade E se for da minha ex Hoje tem baile da gaiola Rasta a pepeca no chão Se envolveu com as criacetas É só pra cincadão Se envolveu com as criacetas É só pra cincadão Se envolveu com as criacetas É o poder, mãe Pra cima Oferecimento esportado na G Estúdio Silvania O poder dos quarentões Abajado do pepeca no metade R.R.Bug Veste o prêmio Já viu o segredo do esporte A cidade do forró Evoluiu Evoluiu Leva no letalhas Viu Sorriu Vai na brisa Vai na brisa da vibe do Kevin Rupin Outra moção que te faz mexer Seja no liso do PPG Pode dar mais sabe-se Vai na brisa da vibe do Kevin Rupin Outra moção que te faz mexer Seja no liso do PPG Pode dar mais sabe-se E a vilidosa ela tem jogado Abre peça que cadê A vilidosa ela tem jogado Abre peça que cadê É, é, é Eu a Safada Bandida Bandida Diga aí, diga aí Safada Bandida Quer dar pra mim Ser Safada Bandida Quer dar pra mim Ser Vou dizer isso aqui, ó Eu não quero saber Tu não quer mais ouvir Se for pra sofrer Prefiro ficar sozinho Entre eu e você Não tá dando mais pra mim Eu só quero saber Lindão, quero ouvir Oh, liga Oh, liga Chora Sem medo e sem dor Nossa senhora Liga Chora Fora a mão Liga Chora Sem pego Sem pego Sem pego Mas se for pra ficar nesse pego Eu pego as minhas coisas e Chora Chora A potência dos paredões Mas você Eu quero ouvir Eu tô chorando e mais vou superar Você não tá valendo um real Eu tô chorando e mais vou superar Você tá brincando Cê tá brincando Com quem só quis chamar Você não tá valendo Ilusão Ilusão Nesse momento Nesse momento Nunca mais vai ganhar dinheiro Tá certo Atenção Quem não ligar a luz do celular Seu time Não vai ganhar Mais porra nenhuma Esse ano Liga a luz do celular Fala o seguinte Bota no copo ali Que meu parceiro fez ali Bota no copo assim Que fica bonito Fica amarelinho Joga tudo pra cima A garrafa O copo A luz do celular A mãozinha Joga tudo pra cima Tudo pra cima Agora eu preciso de vocês aqui E eu sei Que tudo né Que eu tenho Passa Meu bem Tiena Eu preciso de vocês Eu quero ouvir Eu te pego de jeito Amanhã na novela Quando a saudade Eu te pego de jeito Amanhã na novela Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Ei 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 O poder dos paredões É o poder E eu sei Que tudo né Um dia passa Mas não vai E que eu tenho Passa Meu bem Dinheiro era problema Hoje tem só De fumaça Só de raça Que sabe Joga a mão pra cima Vinte milionária No corpo De um favelado Tu gosta Do nosso estilo E da visão Que eu tenho Te pego de jeito Alô Netinho Ribeiro E agora Bora Netinho Bora Netinho Vai E quando a saudade Eu quero você Alôzinho Eu te pego de jeito Tem mulher solteira Aqui hoje O nome dele é É Pá Pá Tenta Fumor É o poder Dos paredões Isso é Tenda E ela terminou comigo Faz um mês Já me pendeu Fiz Fudeu 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 E já tava Meio da bola Das amigas Que quer Fiz Fudeu 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 E elas vão provar E do gosto Que tu perdeu Ela Atenção Tenda Ei Vai É fuga Nas donas De casa Vou atrás Das putas Eu quero Cachorrada E hoje É dia De balada Com minhas putas De graça Então É tchau Amém É fuga Nas donas De casa Vou atrás Das putas Eu quero Cachorrada E hoje É dia De balada Com minhas putas De graça Então Atenção Ei Pra você Foi tchau Pra sua amiga É pau Pra você Foi tchau Pra sua amiga É pau Pra você Foi tchau Pra sua amiga É pau Páscoa Vai Ei Ei Bota Bota Tão Na batera Aqui Joga Essa porra Pra si Vem Bora O poder E tu gostou Que tu Perdeu Ela é pau Como no refrão Vai Ei É fuga Nas donas De casa Vou atrás Das putas O que é Cabeçada Que hoje É dia De balada Com minhas putas De graça Então É tchau Dona de casa Fuga Nas donas De casa Vou atrás Das putas Quero Cachorrada Foi que hoje É dia De balada Com minhas putas De graça Então Agora É ué Vou pra você Foi tchau Só que a mina É muito linda E logo assim Cheia de malote Sem dar Diz Diz Um belo dia Eu sabia que age Mas pode até falar De mim Vem aí Quanto mais fala Meu cavalo Anda aqui Tô de boa Na sucessada Um belo dia Eu sabia que age Só que a mente É valentosa E logo assim Cheia de malote Sentada Tô de mim Parada Na sucessada Um belo dia Eu sabia que age Mas a bagaça Tá no bolso E tá gostoso Tomaram lá Tô cheio Tô de boa E tô de boa Na sucessada É um poder É um poder E vai Proxima Bater Tomar Bater A bola Eita O poder O poder Eu sabia que age Eu sabia que age Mas pode até falar De mim Tô nem aí Quanto mais fala Meu cavalo Anda aqui Tô de boa Na sucessada Na sucessada Um belo dia Eu sabia que age Só que a mente É valentosa E logo assim Cheia de malote Sentada Aperto Bora Betinho Uma parada Na sucessada Quem tá gostando Grita porra Pra sua amiga E pra você foi tchau Pra sua amiga E pra você foi tchau Pra sua amiga E eu que sabotei O copo dessa Eu que sabotei E botei Uma bala Pou Uma bala Que baixa Galera O camarote Arreta Ei Vai E eu que sabotei O copo dessa piranha Eu que sabotei O copo Eu botei Uma bala Pou Uma bala Que baixa Atenção menina As sete Ei Opa Novinha Que canto de quatro Ela vem com a boceta Vai Novinha Que canto de quatro Uou O pó toque Pó toque Toque Pó toque Com o rabetão Pó toque Pó toque Toque Aquele pique Vai O ó Novinha Que canto de quatro Ela vem com a rabeta Na minha direção A novinha Que canviginha Vai Por cima O pó toque Pó toque Toque Pó toque Com o rabetão É o Pascual Vai Ei Baterão na batera Que joga essa porra Pra cima Que dá Vai O poder dos paredões Oferecimento Chefe O segredo Os cortes Lava jato Do perpétuo Espocando Eu que sabotei O copo Dessa piranha Eu que sabotei Vai Botei uma bala Poco Uma bala Que bate a roda Porque isso é Lexi Uma bala Eu que sabotei O copo Dessa piranha Eu que sabotei O copo Vai Vai Botei uma bala Poco Batata Bate a onda Botei uma bala Agora A novinha Que cantou de quatro Ela vem com a rabeta Na minha direção Agora Vai Vai O pó toque Pó toque Toque Pó toque Pra cima Pó toque Pó toque Toque Aquele pique na transição A novinha Que cantou de quatro Ela vem com a rabeta Na minha direção Que isso é Ela vem com a rabeta Vai O pó toque Pó toque Tó Pó toque O rap É o Filipe Novinha Show Alô Andresino Meu parceiro Olha essa história aqui Vou falar a verdade Mas vou falar sem malícia Vou falar a verdade Mas vou falar sem malícia Quem corre atrás De quem não presta Chor de incidência A potência dos paredões Quem corre atrás De quem É o poder Vem Pra cima Palácia 100% do estúdio O poder dos paredões Vou lá no teu paredão Vem aí Calandramente Flash versus É o fluxo Tá chegado Opa vou tá perguntando Por que é que eu separei Separado com Se eu nunca me juntei Fora 7 A rapaziada O forró do chefe Tá aí Vem aí O forró do chefe O bicho vai pegar Atenção Atenção Vou falar a verdade Mas vou falar sem malícia Fala a verdade Mas vou falar sem Diz Quem corre atrás De quem não presta Quem corre atrás Quem corre atrás De quem não presta Pedi pra parar Com vocês Caio O poder Vem aí papai A noite está Cada vez As minhas pernas Já Já voltaram O meu sangue Já escreveu A minha onda Embaixo Alô, alô, bom do chefe Eu quero ouvir Eu disse sai Sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Eu vou dar trabalho Numa onda diferente Eu disse sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Eu vou dar trabalho Numa onda diferente Cara de brava Que me dava luta Já bateu na minha Vou causar Das vagas Pro Ela é folgada Às vezes Ela Canta aí vocês Eu quero ouvir A potência dos paredões A carol sempre acolhada Que que é isso, meu pai do céu? Eu vou ter As coisas A ver Essa vida de solteiro Bora, Betinho, meu parceiro É o poder dos paredões Vai Pra cima O poder dos paredões 100% estúdio Alexi Cara de brava que me dá Ela é folgada Às vezes Ela surta Me mandou Bora, Ramírez Vamos da noite Diga aí Porque Eu quero ouvir A carol sempre acolhada A carol sempre acolhada A jojo Bora, senhor De bigodinho Vai Eu vou ter Eu vou ter Mais poder Nessa vida de solteiro Confesso que é uma loucura Atenção, poder Eu nem sei De quem é essa festa E eu nem sei De quem é essa festa Chamei o louco E invadimos de perto E como é bom Varaxeré Vira Varaxer E como é bom Varaxeré 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 Chega A festa vai começar Menina, vem o mar Eu vou escolher Quem vai me dar Menina, vem o mar Eu vou escolher Quem vai me dar Menina, vem o mar Eu vou escolher Quem vai me dar E vai nem era Convidado Ajo Varaxeré 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 Bebê, bebe, transei Não gastei nada Comi, bebe, transei Vambora E o melhor de tudo Ainda arrastei O mar pra casa E o é agora E eu nem sei De quem é O que é essa pedra Chamei o Edinho Invadimos de peneta E como é bom Varaxeré E como é bom Varaxeré E como é bom Varaxeré E como é bom É, é, é o Ed O é, é, é de um Filipão Os caras Tô pra negócio É, é, é de um Filipão Os caras E o que? Vai! Tu vai fudendo Seu piranha Dentro dele cove Tu vai mamar No seu piranha Dentro O chaleiro É o copiloto E o rafabés É o piloto O canto É o piloto Vai, vai O tu vai dar pra um E tu vai dar pra outro E tu vai dar pra um Que isso é? E tu vai dar pra um E tu vai dar pra um É, faz igual Vai! O poderão na batalha Que joga essa porra Fazer uma gui-dola 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 O poder dos paredões Vai! Seu filhos do estado do poder É o Abel E a virginha Os caras tocar Vai! É o Abel Cabeçada Tu vai fudendo Seu piranha Dentro dele cove Tu vai mamar No seu piranha Dentro O Ed é o piloto E a virginha Pro piloto O Abel Talvez Com o helicóptero Agora não vai com o Abel Vai! E tu vai dar pra um E tu vai dar pra outro E tu vai dar pra um E tu vai dar pra outro E tu vai dar pra um E tu vai dar pra outro Agora! Ei! Vai! Ei! Vai! Vai! Tu vai mamar no céu piranha Vai! Tu vai fudendo Tu vai poder no céu piranha Dentro dele Gente, é o seguinte Jogos de incidência A potência dos paredões E tu vai dar pra um Oi! Oi! Pra todas as meninas Que gostar de dançar Prepara, não para Prepara pra jogar Bota pra descer Bota pra descer Bota pra... Bora! Ei! E pra todas as meninas Que gostar de jogar Prepara, não para Prepara pra jogar Bota pra descer Bota pra fuder Bota pra subir Bota pra... Vem, jogo! Bora! Treme, 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 treme o bumbum Vem, treme, 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 treme Olha aqui pra todas as meninas que gostar de dançar Prepara, não para Ota a descer, ota a descer Ota a subir, ota a pá Vem pra todas as meninas que gostar de dançar Prepara, não para Prepara pra jogar Ota a descer, ota a descer Ota a subir, ota a pá Vem jogando Vem com o bumbum Vem com o bumbum jogando Vem, teme, 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 teme o bumbum Vem com o bumbum jogando Vem, teme, 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 teme o bumbum Vem com o bumbum jogando Vem, teme, 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 teme o bumbum Vem com o bumbum jogando Te amei de verdade, não era ilusão Até pra família pedir sua mão Eu me apaixonei, perdi a noção Eu tava empolgado no seu composão Me ignorava, nem dava atenção Eu falando sério, tudo de tiração Agora que eu sei, não vou mais ligar Perdei meus contatos, que deixei pra lá Sabe por quê? Eu vou te deixar Sinta no swing Olha a Romeu, uma novinha pra sentar Sinta, sinta, sem parar Sinta, sinta Olha a Romeu Olha a Lúcia, você trouxe Sinta, sinta, sem parar Sinta, sinta, sem parar É o Filipe É o poder, mãe Tá legal Você É o Filipe Eu vou novamente Já me de verdade, não era ilusão Até pra família pedir sua mão Eu me apaixonei, perdi a noção Eu tava empolgado Ignorava, nem dava atenção Eu tô empolgado no seu Agora que eu sei, não vou mais ligar Perdei meus contatos, que deixei pra lá Sabe por quê? Eu vou te deixar Sinta, 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 sem parar Sinta, sinta, sem parar Sinta, sinta, sem parar Arrumei uma novinha pra sentar no seu lugar Sinta, 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 sem parar Sinta, sinta, sem parar Arrumei uma novinha pra sentar no seu lugar Sinta, sinta, sem parar Sinta, sinta Arrumei uma novinha